Pega essa, galera! Pudim de pão vegano! Uuuuh! E ó, bem classicão aqui, todo pudim de pão é feito com pão amanhecido, né amor? É, pão francês, gente, e por favor, hein, pergunta lá na sua padaria se o seu realmente não tem nada de origem animal, porque alguns acabam tendo, a maioria não tem, mas é sempre bom perguntar. É só ir destroçando ele aqui, vamos lá. Todo o nosso pão francês aqui já tá bem destroçadinho, tá? A gente tá colocando as medidas pra vocês aqui embaixo, e agora você vai vir com um leite vegetal. Gente, coloca um leite vegetal quente, tá? E muito bom! Esse aqui que a gente tá usando é um caseiro de amêndoas, se você não souber fazer, tem a receita aqui no canal também. E, meu, tem vários leites bons, tem leite de macadâmia, tem de amendoim cru, o importante é que ele tenha um sabor gostoso. Aí a gente deixa o pão ir amolecendo aqui, né amor? Sim. Vai incorporando, enquanto isso eu vou colocar o resto dos ingredientes. Você vai colocar uma medida de açúcar também, vai colocar um pouquinho de extrato de baunilha. E aí, gente, vem um negocinho muito legal que você vai colocar aqui, isso aqui é um purê de banana, gente. Que a gente tá colocando porque vai ovo nessa receita, né, no original. E isso aqui tem uma textura que substitui muito. Só que uma coisa, não coloca uma banana muito madura, que senão vai dar um gosto muito doce de banana forte. Tem que ser uma banana assim, meio verdinha. A nossa base aqui pro pudim, ela já tá pronta. Vamos deixar ela descansar um pouquinho aqui pro pão ir amolecendo mais um pouco e vamos pra parte do caramelo. E aí numa panela bem simplão, gente, você só vai colocar uma medida de açúcar pra meia medida de água. Então aqui foi uma xícara pra meia xícara de água. A gente coloca as medidas aqui pra vocês. Antes de você ligar o fogo, dissolve tudo aqui, ó, a água com açúcar. Vamos ligar o fogo, fogo médio. Ó, gente, começou a formar essas espumas, ele já tá começando a caramelizar lá embaixo, tá? Ó, nesse ponto aqui não tira o olho, gente, que pra queimar é um dois aqui. Ó, chegou. Só dá essa girada na panela mesmo, não gira com a colher. E vamos já botar aqui na nossa forma de pudim. Ó, gente, aí você vai fazendo esse movimento aqui, ó, de ir trazendo o caramelo pras laterais, tá? Mas vai com pano, meu, porque o negócio fica quente pra caramba, né, amor? Não vai queimar a mão. Agora a gente já pode entrar aqui com a nossa massa do pudim de pão. Ai, gente, que delícia que fica isso daqui, né, amor? Nossa, tô ansiosa. Aí você deixa bem certinho aqui a parte de cima, tá? Você passa a colher pra deixar bem retinho mesmo. E aí essa forma aqui de bolo tá embaixo porque vai em banho-maria. Então você pega uma água que você já ferveu e preenche. Deixa uns dois dedinhos pra cima aqui. Agora vamos levar isso daqui pro forno, tá? A 200 graus, ele vai ficar lá mais ou menos entre 30 e 40 minutos. Ó, gente, ele ficou aqui 40 minutos, tá? Agora a gente vai esperar ele dar uma esfriada. Depois a gente vai deixar ele na geladeira por umas duas horas, tá bom? Pra ele ficar bem friozinho. Ó, gente, depois que ele estiver gelado, não esquece de passar uma faquinha em volta dele pra ficar mais fácil de você desenformar. É, se não vai que ele gruda, passa aqui no meio também, tá? Solta as bordinhas. Agora a gente vai pôr o prato aqui por cima. E tcharararã, né? Vai, funcione, funcione. Uou, pudimzinho de pão vegano. Uou! A textura tá ótima. Tá muito boa. Nossa. Esse ficou muito bom. A gente tinha feito um já aqui com raspas de laranja. Mascara muito o sabor do pudim de pão, mas esse aqui ficou um autêntico pudim de pão mesmo. Muito bom. Tem muita gente que coloca também uvas pastas no meio, né amor? Minha avó fazia assim. Tem gente que coloca especiarias, se você gosta, pode colocar um pouco de canela, pode colocar cravo. Cada um tem uma tradição aí de família. E quanto mais geladinho, melhor essa receita aqui. Uhum. Meu, muito bom isso aqui. Não tem como dizer que é vegano, né amor? Nossa. Possível. Gente, se inscreve aí se você não é inscrito no canal ainda. Aperta o sininho, porque aí você vai ser avisado toda semana quando chegar vídeo novo. Toda semana a gente tá ogrando aqui, trazendo receita vegana nova. E é isso aí. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.